E aí, eu sou o Fantas e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Sim, galera, hoje eu tô aqui com o meu amigo Samuel. Ó o cachorro, a gente tava olhando uma foto que tá ali, mais ou menos ali, assim, ó. Ó Samuel. Tá cheio de barulho aqui. Tá cheio de barulho. Vocês tão ouvindo barulho aqui de carro, é porque a gente tá aqui, aqui é uma avenida, tá aqui do lado. E a gente hoje vai pro shopping Northway. E eu tô com minha câmera. E a gente vai pro shopping agora, só tem galera dormindo no meio do carro aqui. Dentro do carro. A gente vai pro shopping. A gente vai gravar lá um vlog, porque meu canal tá sem vídeo, tá? Chega lá e eu explico porque que eu parei com o canal. Eu tô com 4 reais. Deu caramba. Corre, corre pra atravessar a pista. Aqui ó, eu vi todo arrumado, véi. Sem pra quê. Tô com 4 reais, ele tá com 10, mas é pra cortar o cabelo dele, então a gente não pode gastar o dinheiro. Chega lá e volta a gravar, é melhor. Tá muito barulho aqui. Se liga aí. Os carros. Aqui a gente tem que esperar. Agora, bora. Precisa nem correr. Aí, o Samuel quer correr? Carro e turreiro. Galera, a gente tá chegando aqui no shopping agora. Eu tô aqui com o Samuel. Só veio eu e ele. E se a câmera estiver balançando aí, desculpa, porque eu tô sem meu tripé, tá? Eu decidi trazer meu tripé e o que a câmera vai no bolso. É uma câmera desse tamanho aqui. Ela não trouxe tripé pra não ficar carregando na mão e a gente perder. A gente vai tentar fazer alguma coisa aqui no shopping. Eu tô com 4 reais e ele tá com 1 real. Na verdade, ele tá com 10 reais, só que ele vai cortar o cabelo quando sair do shopping. Aí a gente vai ver se a gente consegue comprar uma guaraná. Um copo, não. Aqueles copos da Burger King. A gente entra. Por ali entra. Vamos pra mim, vale pra mim. Galera, a gente tá aqui no shopping porque a gente veio comprar futurinho. No shopping não, no mercado. O que a gente veio comprar futurinho no shopping é muito caro. A gente vai comprar uma guaraná, 13 reais, velho. Que a gente vai comprar aqui por 80 centavos. Eu não vou divulgar o mercadinho, é claro, né? Mas a gente vai comprar aqui agora. A gente vai ter que tomar quente mesmo, né? Porque pra alguém tem muito... A gente vai ter que tomar quente, velho. Pega aí, guaraná. É 10 ou é da outra? Uns 5. Não, me pega aí da outra, tá de baixo melhor. Uns 5. Será que é assim mais do que a gente entra? Uns 5, por lá. Não, pode ser que... É porque é de cada marca. A gente comprou aqui dois guaraná e dois biscoitos. A gente vai passar aqui no caixa agora. Tá que vergonha? Olha o meu amor, hein? Hum, mano. 1, 2, 3. A gente vai passar aqui no caixa agora. E lá a gente vai pro shopping, daqui a gente vai pro shopping, né? Daqui a gente vai ter que ir pro shopping, né? É. E outubro, aí tá lá. Boa, vai, vai, vai. Tá assistindo Globo aqui. Chega lá, a gente assiste no shopping. Filme, corre! Galera, agora a gente vai pro shopping, tá? Chega lá, eu explico porque o meu canal parou, tá? E a galera tá olhando aqui. E aí, é de áudio? Olha lá. Não, não é. Não, não é. Cara, o pior é de áudio. E a gente tá aqui com o futurinho. Futurinho não, treloso. Treloso. Galera, a gente vai agora lá no praça de alimentação pra comer. Biscoito. Eu tô aqui na escada do Orlando. É, querido. Galera, a gente tá aqui no shopping ainda A gente comprou o bagulho aqui, a gente comprou o biscoito E aqui vai guaraná lá A gente comeu Não, dispense, dispense, você tomou a sua Sim É, tá aí, mas dispense aí, você tomou a sua Paga Agora você não pagou em nada Eu nunca paguei a sua Deixa eu ir te falar Eu não acho, ó, a minha letra é tão real Não Aqui tem os papéis Só, só isso Só isso Só isso Acabou da feitiçaria Pô, homem, melhor Galera, vou explicar pra vocês aqui O meu canal tava sem vídeo Eu parei o canal porque o meu notebook Eu parei com o canal porque o meu notebook quebrou É, é isso aí É isso aí, galera Mas o meu canal parou Porque o notebook tá quebrado Aí eu não sei como é que eu vou ajeitar Eu não sei E eu edito meus vídeos nele E lá em casa tá sem internet Aí complica um pouco, né Eu não sei o que é que eu vou fazer com esse vídeo Não sei se esse vídeo vai sair nessa quinta agora Não vai demorar muito pra sair Então eu vou te demorar Mas eu queria agradecer a vocês Mas eu queria agradecer a vocês pelo último vídeo Que pegou 80 visualizações, galera Muito obrigado Muito obrigado por você estar nessa força aqui Ainda não sei se você não Só tá assistindo Muito obrigado por você estar acompanhando o canal aqui Assistindo o vídeo Passa uma galerinha aqui Eu fico com vergonha E vamos bater mil inscritos, galera Tô aqui com o seu velho Foi o vídeo que ele apareceu Lá na Vila Olímpica Tá com 80 visualizações E a gente tá quase chegando a mil inscritos E é isso, galera Se inscreve aí no canal se você não é inscrito Se inscreve aí no canal se você não é inscrito Deixa seu like aí Mas dentro daí tá tudo preto, né? Porque eu tô comendo Esse biscoito aqui, velho Deixa eu com o leixo Muita dentro daí tá tudo preto Vai, vai, fica na rapazade Ai, sabe, que linda Tá com a chuta e eu baguei, quebrou Pô Salve A gente vai andar mais um pouco por aqui Daqui a pouco a gente vai pra casa É que hora? 5 horas, né? Não, não, não Calma, não, não A galera tá olhando pra mim Tá com vergonha Dá pra eu baixar minha cabeça Galera, eu tô pedindo pra sua mãe aqui Tira foto minha Ele não quer tirar foto minha Tirei a foto, ficou feio Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Tira foto minha, Rabinão Rápidão, Rabinão Rápidão, eu sou seu pai Eu sou seu pai Segura Amor, eu quero tirar foto, seu mãe Quero tirar foto, postar no Facebook Fica famoso, para minhas inscritas Tira foto minha inscritas Fala uma coisa, fala uma coisa Não, eu vou dar um mijão aqui Não, um mijão aqui Galera, o legal disso aqui é isso, ó Meu amigo Eu tô meio do que tá Essa camisa eu acho da hora, velho Porque ela é diferente, tá ligado Olha a curva dela aqui Eu acho da hora Nossa mulher, eu dou no mijão Vou tirar umas fotos aqui Como é que eu tô feio, né Como é que eu tô feio que o meu rosto, velho Tá com as espinhas Não sei se dá pra ver na câmera É bom que não dê pra ver E eu tô com a marca aqui, ó Preta Porque eu me queimei, tá Nossa mulher Depois de dar um mijão Porra Pega essa cola Meio amigo Deixa eu me julgar Bora É o meu último banheiro aqui pra começar a ver vocês Beleza O meu último banheiro aqui, não sei como é que eu trago isso aqui Como é que eu trago isso aqui? Ah, tá Negócio tão fácil assim, eu assim E aí galera Eu senti aqui no banheiro Olha que legal Eu tenho papaios de mim Eu não sei o que eu vou pra cá Vamos pra cá pra começar com vocês Mas eu não tenho que começar, né Então o vlog é pra lá Samuel sumiu Samuel sumiu, velho Eu me perdi de Samuel Fudeu Eu me perdi de Samuel, velho Galera, eu parei de gravar Mas eu tava no banheiro, miserável Eu saí aqui e eu pensei Pô, meu amigo Onde é que eu achar Samuel? Tô, miserável Eu quero tirar umas fotos lá, velho Bora voltar Ei, dispensado 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 Samuel Vamos lá pra cima Depois a gente vai voltar Vamos lá pra cima, né Quero descer, não Quero pra casa agora, não Mano, eu tenho muito medo De passar por aqui, velho Eu tenho muito medo Ok? Mais brecha aqui, velho Aí dá medo desse bagulho quebrar Se quebrar, morre Mas a queda daqui morre É ou não, é só o maior É só o maior Tu tem medo Tu tem medo desse bagulho quebrar? Galera, a gente tá vindo aqui Nesse parque games Eu nunca vi Eu já vi que tinha esse aqui Mas eu vi fechado Eu nunca vi como é Nossa, velho Bora ver como é aqui, velho A gente tá sem dinheiro É claro que a gente não vai jogar Já viesse já? Não, nunca vi não Eu nunca vi não Aqui é aqueles Aqui é aquele negócio Que você vai jogar bola A bola começa a funcionar Tem uma foto aqui A gente vai pra onde? Caramba, velho Olha lá, galera Isso aqui é skate Virtual Virtual não É, meio que virtual Só que a pessoa controla Por aqui Por aqui, moé A motinha Por a motinha, pirra Eu gostei desse skate Caramba, olha a moto Olha a potência da moto Fala galera, beleza? Eu tô Qualidade do caramba Essa qualidade é boa Deixa eu gravar um vlog aí Eita, cara Desligou, quebrei Ei, Luca aí Bota o vlog, pirra Fala galera, beleza? Olha, olha o menino lindo Tá ali na foto Ali tem uma guitarra também Caramba, essa remota aqui é da hora Mas só vai isso aqui, ó Olha isso daqui, filho Isso é o que? É uma sala Isso aqui é muito foda, velho Caramba Isso aqui é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Esse experimento Eu não sei o que é isso Isso aqui é o que? É, a gente tá sem dinheiro Mas finge que a gente tá jogando Tá, 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 tá Eita quebra lasagas Olha a saga Olha lá A gente chega a quebrar Guitar Hero É, é do guitarra Eu acho que é do guitarra Eu não sei Não tenho dinheiro Bota o que eu vou testar Caramba, queria testar Olha o pé aqui, velho Caramba, vale o pé aqui, velho raiz o pep amarelo pep cara gostei só remoto vai nessa aqui é isso né mas o que a gente acendei eu quero ver a câmera com a pátria vaga para a câmera para ver a câmera isso aqui é para ver que vai quebrar o brinquedo aparece na câmara que quebrou o brinquedo e lá a câmera caramba é a guitarra rio é isso aqui é que eu falei que era a guitarra rio que tem uma guitarra mas não esse aqui é a guitarra rio até o nome aqui ó guitarra rio caramba isso aqui é massa soco soco bate-bate chega aqui rapidão chega aqui chamar ali caramba isso aqui da hora do futebol isso aqui é não sei isso aqui é de dança ali tem uns carros e aí que o Samuel tá doido aqui parece bom não sei porque ele deve se mora que ele viu as meninas sabe olá velho isso aqui é goleiro né eu acho que é caramba que massa agora a gente vai andar mais um pouco a gente vai ver aqui o que tem de legal então a gente vai se embora não sei a gente vai andar mais um pouco ele quer pegar elevador porque é legal né levador ali dá pra gente ir a gente vai com alguém vai embora vai levar não tem que pagar não pera aí tem pegado já entrei no elevador shopping já mais de mim para gravar porque eu tô famoso meu amigo tinha papai gente não ia te chamar para tu mas tu sumis um lado sumiu e aí balbó subibó 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 é lá embaixo onde no banheiro que gravar gente lá o pé dele como tá molhando eu peço na fossa ela é só faltando aqui no banheiro porque ele quer chutar o pé dele né que tá tudo molhado e eu vou ter umas fotos aqui também é porque ele não quis esperar outra foto olha aqui de volta a qual ele é que é um Então, se alguém entrar, me chama a atenção, porque eu deixei ele. Pode tirar foto, né? Pode tirar foto. Tô tirando foto aqui porque não pode gravar no banheiro. Foda-se. É, disseram que não pode gravar no banheiro, aí bora tirar foto aqui. Depois a gente volta. Tô gravando. Galera, estou aqui com minha bolsa da Peva Pig. A gente vai voltar aqui pros games porque eu encontrei minha irmã. Minha irmã? Vamos esperar, vamos esperar. Tá me filmando, né? Não. Tu acha que eu vou descolocar tua cara? Tu acha que eu vou perder a audiência? Galera, eu encontrei minha irmã e minha mãe e mais uma menina aqui. Por isso que eu tô com essa mochila aqui da Peva Pig. Paga pra entrar não. Entra aí. Aqui, ó. Não, mas ela não sabe não controlar não. Eu não sei. A gente escolheu de criança. Aqui, ó. Ela vai enjoar se ela for por aí. Eita, que coisa enjoar. Caramba, velho. Nunca achei esse jogo aqui. É muito foda. Eu nunca achei que ia ter. Leva ela pra um de criança. É porque... Mario Kart. Ela não vai saber que é Mario Kart. Ela não vai saber controlar no Mario Kart ali, ó. Ela não vai saber controlar. Galera, você andando num avião desse, vocês confiavam num cara desse? Olha o cara. Vocês confiavam? Meu irmão, eu não confiava nesse cara, não, velho. Ela não é seu, irmão. Tu confiava? Não, confiava, não. É, pra pegar, eu acho. Olha lá, nada a ver. Headset, junto com boneca e frigideira, velho. Tem nada a ver, tá ligado? Mas eu gostei desse aqui, ó. Isso aqui é uma bola, ó. Caramba. Não toque nada, velho. Meu amigo, olha lá. Esse aqui é aquele jogo lá da Play Store, lá, velho. Eu nunca achei que ia ter. Caramba, eu nunca achei que ia ter um desse. Isso aqui é da hora, velho. É isso, irmão. Ô, pega a levanta. Isso aí, esses bichos, ó. A gente tem que... Vai cuidar isso aí, velho. Ele vai sair agora, pra fora. Deu caramba. Deu caramba. Aí, quando ele subiu, vai lá. Tá. Pra pescar. É ou não é? É a maior felicidade do menino. Tá jogando, não. Olha lá. É mais isso aqui, ó. Dança. Como é esse negócio? Eu não sei. É pra danar... Eu não sei o que é isso aí. Isso é o quê? Não, não é pra ela. Aquela que não é pra ela, porque usa martelo. É que nem aquele outro ali, que a pessoa tem que acertar. Eu bicho, eu não sei. Bora botar no outro ali, ó. A gente tá escolhendo um pra essa menina. E eu vou acabar o vlog já já, galera. Esse aí é dança. É muito massa, é dança. Nem jogando tá. Galera, a gente já andou aqui no shopping hoje. E eu vou acabar esse vídeo por aqui, tá? Por causa de memória e tal. Eu vim aqui pro lugar pra acabar meu vídeo. E deixa seu like aí e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E vamos bater mil inscritos, é ou não é? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal aí e deixa o like. Galera, aperta no botão vermelho que o nome inscreva-se pra não perder mais nenhum vídeo. E ativa o sininho e deixa o like aí. E é nóis.